E aí galera, aqui é o Jujo, galera Vamos para uma partida de Build Battle Travando muito, galera Eu tô muito triste, velho, não consigo Como tá do lixo, velho Tá um lixo, tá uma merda, tá uma desgrama Pelo amor de Deus, galera Continuem apoiando o canal Sejam inscritos E a hora que começar o Build Battle, eu volto Volta aí, galera Estamos aqui já começando a partida Build Battle Tá tudo vazio Não tá dando pra entrar Galera, tá muito lag, velho Tô muito triste, galera Não consigo gravar pra vocês aí Mano, PC lixo do cacete, tio Mas vamos lá, o vídeo não foi sobre esse, né Meu amigo, galera, eu fiz partida com ele Ai, que merda, galera Vou fazer essa partida aqui Cacete Porque senão fica coisando, galera, né Galera, com textura, velho, tá travando Pelo amor de Deus, galera Se vocês souberem Me digam aí nos comentários O que eu posso fazer, galera Pra poder parar de travar Pelo amor de Deus Tô travando demais, velho Deixa umas configurações boas aí, galera Meu Deus, velho Galera, meu Deus, velho Tá muito lixo Cusão Descomputador Perdão, galera O que eu acabei de falar Ah, velho Meu Deus Perdi, galera Mas, galera, o vídeo foi esse Ficando por aqui Espero que tenham gostado Deixem um gostei Se gostaram Muito favoritem o vídeo Como vocês sabem E, galera, pelo amor de Deus Continuem sendo inscritos Meu Tô falando italiano agora Por favor, galera E vamos ficar por aqui hoje Deixem um gostei mesmo Se inscrevam no canal Se não for inscrito Divulguem o canal Por favor, galera E a peça Tá travando muito Continue inscrito Até eu melhorar isso aqui E é isso Falou e tchau 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 Tchau